Meu nome é Favela, agora é sério, estamos aqui com o prefeito Francisco Júnior, ele que está historiando as obras aqui do velório municipal. Prefeito, e essa obra? Conta pra gente um pouquinho sobre essa... Guto, essa obra é uma de algumas obras que eu quero inaugurar no dia 28 agora, no aniversário da cidade. O nosso velório há algum tempo está abandonado, e precisávamos fazer alguma coisa. É uma obra que não vai ter pra mim grande custo, é uma obra que dá pra fazer utilizando dos nossos próprios meios, é tanto que você veja bem o bloquete que nós estamos usando, nós estamos reutilizando de um outro lugar o bloquete. É uma obra reciclada. É uma obra feita através do sistema de reciclagem mesmo. É uma obra simples, não é muito onerosa, e ela vai embelezar essa área aqui, uma área que precisava dessa revitalização. Então hoje nós vamos organizar todos os estacionamentos, nós vamos ter aqui como se fosse uma pracinha, nós vamos iluminar melhor os nossos cemitérios, o nosso velório. Já começamos a fazer uma pintura. Lá dentro nós estamos forrando todo o nosso velório, vamos criar uma cerca viva aqui em volta. Enfim, a ideia é que a gente deixe esse espaço mais bonito, revitalizado e mais vivo. Essa é a ideia. As árvores e os coqueiros estão sendo retirados ali da praça, onde vai ser a praça do parque, e vocês estão utilizando aqui, né? Nós estamos assim, reutilizando tudo. Reutilizamos os bancos da praça para colocar na rodoviária. Então a rodoviária que há alguns anos estava o pessoal sentando naquelas sarjetas, hoje, dia de domingo, você passa lá e eles estão sentados nos bancos. Então nós estamos reutilizando os bancos, reutilizando todos os coqueiros, até a grama, alguma coisa que tinha, nós estamos tirando para poder colocar em outros lugares. Prefeito, e sobre o empecilho aí com o ex-prefeito Ares Scorsato, que alega que o terreno é dele aí. Quais são as providências? Como que vai se encaminhar essa obra? A partir de agora ou não altera em nada isso aí? Não, não muda nada, né? Há quantos anos que nós já viemos utilizando essa área aqui, é uma área que é do povo, já pertence ao povo. E na justiça, aí eles vão, a justiça que vai definir, né, o que ela acha que deve ser certo, né, vai ter que apresentar a documentação, vai ter que apresentar um monte de coisa. Mas de momento, Guto, o que eu posso falar para você é assim, a obra continua, e tudo o que nós estamos fazendo aqui é para o povo de Juquitiba. Tá certo então, prefeito. Muito obrigado pelas palavras e um bom dia. Falou, doutor. Obrigado. 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 Obrigado.